Agora, conversa com o terapeuta, Clinton Alves. Oi, Clinton. Boa tarde, Cristiano Bassan. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes da Rede Pernambuco de Rádio. Satisfação está voltando aqui ao programa e hoje para falar mais uma vez da circulação, para falar de varizes, de problemas digestivos, para falar da sua saúde. Então, preste atenção às informações que trago em nome da Siga Natural. Terapeuta Clinton, hoje a gente vai falar sobre varizes. Muitas pessoas têm varizes e problemas que causam diversos incômodos. O que fazer para melhorar esse problema, Clinton? Bassan, quem tem varizes sabe que isso queima demais, causa aquele incômodo visual também. E você, minha amiga, você, meu amigo, pode fazer alguma coisa para começar a combater os transtornos causados pelas varizes, fazer atividade física moderada, evitar alimento muito gorduroso, muita fritura. Se você trabalha muito tempo sentado ou em pé, tem que tomar cuidado com essa postura que vai facilitar o aparecimento de varizes. Durante o expediente é importante você mudar de posição, fazer uma caminhada, fazer um alongamento, mesmo que leve. Isso vai favorecer também a prevenção e o combate dos sintomas das varizes. Mas uma outra coisa importantíssima que você deve fazer para ajudar a melhorar a tua circulação é você usar o ar relique. O ar relique, ele vai ajudar a melhorar a tua circulação, combatendo os sintomas das varizes, aqueles queimores, o ardor nas pernas, aquelas varizes inchadas que incomodam visualmente. Usando o ar relique diariamente, você vai perceber mudanças. E outros aspectos da circulação, como dormência, formigamento, o avermelhamento das pernas, você usando o ar relique todos os dias, esses problemas também serão combatidos. O ar relique também é muito útil para você que tem dor de cabeça, tem enxaqueca, e é um incômodo tremendo isso, né? Isso tem impedido você de trabalhar, de produzir mais. O ar relique sendo usado todos os dias vai começar a combater esses problemas. Você precisa fazer como milhares e milhares de pessoas estão fazendo e estão tendo a vida beneficiada através do uso diário do ar relique. Se fossem só esses benefícios, já seria maravilhoso, né? Mas o ar relique vai promover também benefícios para a sua digestão. Empachamento, ardor no estômago, o estômago que está ferido, está inflamado, o esôfago que está da mesma maneira, você pode estar usando o ar relique diariamente e você vai perceber mudanças significativas na área digestiva. Se você tem pressão alta, o ar relique também ajuda na sua pressão arterial. Faça a sua própria experiência. Milhares de pessoas já têm esse benefício, mas hoje chegou a sua vez. Vá na farmácia da sua preferência e peça a relique. A relique é para ajudar a você ter mais saúde. Essa é mais uma dica do seu terapeuta naturalista, Clinton Alves. Terapeuta Clinton, obrigado pela participação, ótimo dia, viu? Bassan, obrigado. Uma excelente semana para você, para os nossos ouvintes e que você possa ter muita saúde, paz e prosperidade. Eu retorno aqui no programa na próxima quarta, se Deus quiser. Ok, Clinton, obrigado pela participação. Agora duas e um. Tchau, tchau, tchau. Tchau.